É a melhor, né? O melhor possível. Acho que a gente vem trabalhando esses dias e, enfim, com as mudanças que vêm acontecendo, a gente tá aí com uma expectativa muito boa pra temporada. Muita gente chegando, muita gente nova. A cada dia que passa a gente vai se conhecendo melhor e dentro daquilo que é o nosso pensamento, a nossa ideia, tá indo muito bem e estamos cada dia formando um grupo que a gente quer pra gente poder fazer um bom ano. Bem, eu espero poder ajudar, contribuir com meus companheiros pra gente conseguir os objetivos do clube, que, claro, o principal objetivo é voltar à Série A. Pode esperar um elenco muito focado, entregue ao clube. Isso que a gente vem fazendo a cada dia nos treinamentos e isso que a gente vai procurar fazer durante todo o ano, né? Poder devolver o clube ao lugar que merece, que é a Série A. Gosto muito de ter a bola, de jogar. A gente vem nessa linha que o treinador vem querendo. Então, acho que a gente, o torcedor, pode esperar um Sidney muito entregue, muito metido junto com os companheiros no clube. E vamos dar o máximo pra gente poder dar muitas alegrias pro torcedor. Em o tempo, você torce e ajuda a construir um novo cruzeiro. Eu sou o Sidney e o Campeonato Mineiro vocês assistem aqui no Tempo Esportes.